das conquistas é cara, não dá não vai dar não, bicho nego pira, mano cara, tem 123 notificações de um grupo nem quando o pessoal tá pirando lá, mandando uma frase em barra da outra, dá tanto ah, eu falo pra caramba inglês, vai ser lindo ó, vai rolar um campeonato de Injustice vocês estão sabendo? vai não, vai rolar no mês que vem Injustice to Championship Series cancelei cancelei a compra no mercado pago fiz pelo PagSeguro 10 minutos eu tava comprando o meu o meu Injustice comprei em outro site depois, acabei comprando em outro site de raiva também é site é site de cartão é site de mercado livre, né mas os caras tem não, tá 200 e pouco só então na verdade eu acho que ele tem uma versão a 200 uma versão a 250 e a versão a 370 a única diferença é que na 370 é que na 370 tu já comprou eu passo temporada é, eu tô jogando e transmitindo e vendo o blog opaí é o e aí i e Rapaz, deixa Deixa o cara vender É isso é que não dá, cara Isso é que eu não acho legal Em youtuber Alguém fala alguma coisa O cara se estressa Meu irmão, o cara tá teu público Tu tem que escutar teu público Agora eu ouço sobre algum protesto radical por aqui Quem disse que você poderia deixar o Hala? Quanto a preço? O cara tem que chegar ali no lugar Eu não faço a menor ideia de como Acho super legal Tem que ser um subsolo Mas aonde eu vou entrar no subsolo? Porra? Tem que ser um subsolo? Eu preciso arranjar... Eu preciso arranjar é um... Um... Quer dizer, não é um divisor, é um juntador de sinal. Porra, eu tenho um monte de fone de computador em casa, mas não tenho... Com dois pinos, é... Porra, eu não consigo achar, cara, funcional. Eu comprei uns aqui em Belém, mas nenhum deles. Eu vim em outros lugares já, nego... Acendo... Eu vou... Eu vou... O que é isso? Eu ainda não entrei nesse nível de comprar fone headset com power, overpower assim não, cara, desculpa, mas... Eu fui no amigo meu, cara, eu fui no amigo meu, ele pegou, olhou... Aí eu levei um dos adaptadores para ele ver, ele fez uma conexão no celular, passou a funcionar o microfone, porque o maior problema é o microfone. Aí passou a... Do áudio, do áudio. O problema é que eu não consigo enviar o microfone. O que é isso? 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 E aí ele tem a mão, eu não sei se é, entendeu, paralisia cerebral, tem um problema, ele tem uma deficiência que ele tem a mão meia fechadinha, mas o cara, dizem que o cara joga Mortal Kombat, Street Fighter pra cacete. Obrigado. 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 heiße em casa, não são muito fobidos. Vamos lá. Obrigado. 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 Eu estou dizendo que você não se preocupa com as pessoas, eles não se preocupam com você. Vamos lá. Soul Calibur Soul Calibur, não era? Soul Calibur Soul Calibur Soul Calibur Hahahaha Well, f*** me running If it ain't Lincoln Clay Surprised to see me, Alci? Hmm, I heard about Sammy and Ellis Tough break I guess you made it out, okay? Speak to them once more and I'll slice you from here to asshole Let's go Taking the drive Assuming I don't have a choice here What do you think? Lead the way Por que, hein? I'm a little pale You know I've stayed away I ain't stepped foot in the high note since November of 62 Almost six years I know Can you at least tell me where we're going? The Acadia That's where Tommy Marcona holds his jungle fights, right? It is And you've been recruiting black fighters for him I have Good Because I want in What? Why? I want to know what I've told you I want to know what I've told you I want to know what I've told you If I'm sticking my ass out like that, I need to know why Motherfucker, you're lucky to be alive after what you did to Sammy? You really think you wouldn't notice you stealing all that money? Look, I paid for that a hundred times over Six years Six years Ben is from the only place I ever called home Christ I couldn't even go see my mama on her deathbed You made your choice And now it's time to make another one And I do this Get a clean slate Come and go through the hollow as you please Fuck Okay I hear if you win out, Tommy meets you in person Is that true? He likes the size of the winners See if there's someone who wants to win You're going to kill us? We're going to kill us for sure, man! Fuck, it's the cops! Go! 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 I ain't going to jail Units, negative visual on suspect Begin searching in immediate vicinity Guys, he ain't here Let's try there Oi Dude Let's try there Come on Dude I got hit My car hit Those police car hit The police car hit They're clear Let's try this I got hit I got hit Go, go, go! I ain't going to jail! Fuck, it's the cops! Fuck, it's the cops! All units, negative vision on the suspect, begin searching in immediate vicinity. Anyway, like I was saying, he likes the size of the winners. See if there's someone who wants to bring on regular, or if they're just a one-time deal. You're trying to wreck? What I was saying was, he likes the size of the... What do you mean, Roy? What are you doing here? Yeah, right. I tell you, then you make the same damn bad idea. But I'm gonna change your mind. Calm down, I'm going to kill you, Frank. I'm going to kill you, Frank. Hold on, Alcy. Who the fuck is this? This? This is Jack Nell Johnson. O nosso imposto é... O imposto sobre os jogos é 76%, cara. Isso é verdade. É caro pra cacete. É, mas o problema, sabe o que é? É a legislação argentina. Que ela é muito velha. Tá? Então, quando o videogame entrou no Brasil a primeira vez, o que que ele entrou? Pinball. Entendeu? Então, tudo que tá videogame, é... Que não é jogo de azar, mas é jogo com a moeda. É qualificado como jogo de moeda. Né? Aspas... Aspas jogo de azar. Jogo movimentado a moeda. Então, tudo que é videogame, pra eles é a mesma coisa. A legislação encara tudo assim. Aí, tu olha e fala, mano... Isso não é um jogo de pinball. Mas, pra eles, é a mesma coisa. Paga 76% de imposto. Tomara que baixe pra nove. Era o projeto da Ancine, né? A Ancine tava querendo baixar o... O imposto. O que é que ele tá aqui? O que você quer dizer, o que é que ele tá aqui? Trazer pra... Trazer pra... Trazer pra... Pro audiovisual. E aí, baixar pra... Baixar pra... Pra menos... Menos imposto. Olha, eu vou lutar no ringue. É... O que é que ele tá aqui? Aqui, ônibus. Caraca, muito bandido aqui. É, de novo, né? Dante quer o... Go back to... Return to... To hell. O que é que ele precisa de um doutor? Só o pôr em um alí. Deixe a naturen tomar suas costas. Você tá bem, né? Vá. Já vai sair. O que é que ele tá aqui, Elsie? Tudo bem. Eu tenho que ir fazer os assuntos. Dê-lhe o seu nome e tal. Você vai continuar e se muda. Quem você tem com você hoje, Elsie? Novo cara. Esse cara parece difícil. Meu dinheiro tá ficando no brawler. Eu tenho que perguntar algo, Elsie. O que é isso? Do all you niggas love beating the fuck out of each other? Nah, we'll beat the fuck out of anyone. Então, o que acontece se we get caught? Eu sei o que você acha. Só que não é box não. Acho que é. Se você quiser ir embora de novo, é worth it. Não importa o que acontece, nós devemos ir. Isso é isso. Você tá nervoso? Deve ser? Eu acho que isso depende de onde tudo isso está. Você vai passar por essas ruas e anunciar o seu nome. E você vai fazer o seu caminho. Onde você vai? Eu te conheço lá. Essa parte do show é sobre você. They love showing off their fight, niggas. Go on, they're waiting on you. And the jungle fights continue, boys. The next championship to face Nick Boom Boom Bolon comes in at over 60 feet tall. We're at approximately 220 pounds. This is Jackknife Johnson. And is bedifluy em ofensão. And I have to turn this one over in the middle. And the SuperTABYO on top of his head, And if you need to use this one over one over one over three, it's just aaneously in the middle of one over one over one over two. Yeah, that's cool. Nós temos o nosso vencedor! Não! 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 Caraca, mano! Tu viu isso, argentino? Tu viu isso, argentino? Que violência, cara! Que violência, cara! Olha aí o final da luta, então! Não, esse jogo não tem aquele gráfico! Você tem que continuar indo, e não deixe ele te pegar no combate! Estou fora da linha, eu tenho! Eu sei! Está adquirida! Vou jogar esse jogo até dizer chega também, até sangrar os dedos! Não, tá! Menos! Fazendo seu caminho até o fim, é o beijo da baía! Lá na página do Ribeiro, seu campeão! É! Está barato! Vá! 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 Noggle! Vá! Nós temos um novo campeão! Oi, Rebeca. Oi, Gatão, é? Tá, rora. Depois... Ah, tava, não é pra mim não. Desculpa, foi mal. Credo. Saiu a lista do... Saiu a lista de promoção? Porque tá pra sair, né? Tá pra sair a nova agora, né? Sim, porque que eu faço o quê, Chih? Tem que ir lá pra dentro. Ah, tá. Ele quer que eu vá lá pra dentro. Agora eu mate alguém lá dentro. E não vai dar pra passar aqui. Não dá pra passar por aqui. Mandou eu entrar aqui porque então, porra. Se você não quer saber como jogar. Ah, meu respeito, eu vou ter certeza. E, sujou. E, sujou. E, sujou. E, sujou, eu sou o que? E, sujou. Ai, sujou. O que que foi? Mereço. Olha, os caras estão afim de me fritar, mané. E agora? E você, você vai morrer como ninguém já morreria antes. F*** você. Eu acho que você está pronto para morrer. Você ainda vai ser consciente quando as flores caem em suas pernas. Mas quando elas se tornam, você vai se atacar na cabeça com uma revelação sickening. Before you die, you're going to feel your P.E.K.K.A. But it's going to cause... Oi, assiste uma fia que eu quero... Agora. Ai, meu braço. Pô, isso é videogame, tá, argentino? Merda. Bota onde? Ah, no teu bim tem que ser pelo PC. É porque a foto do bim é outra. A foto do bim... A foto do grupo? A foto do... A foto do G Magazine. O cara está coberto de gasolina, argentino. Ai, ele pega a arma e atira. Tá bom. No primeiro disparo que ele ia fizer. Ele acendia. A foto do G Magazine. A foto do G Magazine. O cara está coberto de gasolina, argentino. Go, o carro da grama 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 da grama. Eles gostam de remaster. A gente vai. A gente vai. Que bichinho É, é o filho do É o filho do Do mafioso Só que eu acho que Só que eu acho que vai doer, né Vai doer muito, olha só Don't let me, boy Please Say hello to Lou Tell him Sal will be along shortly Ah, vou deixar ele aqui Ah não, tá Caraca, louco Olha isso Ele suspendeu o cara do chão Impressionante, né O gato caga e fica com cheiro de merda Como assim Nossa senhora Faz o sinal Ele não entende Por que que você tá batendo nele Você tem que usar Aqui o sinal Nossa senhora Só que você tá batendo nele O que você tá batendo? Deixa em que se Duo Tка monitors Depois Nossa senhora E wicked Quando eu acho que vai dar Ou seja Então eu acho que eu acho que vai pagar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu sou ele! A gente vai jogar o que é? Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! 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 Ah, é! Essa daí é... Eu esqueci o nome dela, essa é a maniura do Bucamara. Não, não! Não, não! Ficou rápido, b****! FIERBALL! Bom! Bom, vamos! Ficou rápido. Ficou rápido em secretário. Ficou rápido em silêncio. Ficou rápido. A voz é a mais limpa mesmo. De quem? De maconha, também na garganta. Ah tá, doar com seu rosto, hein? Esqueça esse estúpido! Pegue ele! Por aqui! Pegue ele! Da hora, da hora, assuntos! Música é bom saber sempre! Não só ele não cara, quer ver quem estourou a voz assim também? O Zezé de Camargo Caraca, o cara tem que ir embora! Renda por cobre! Melhor de Gatala! Música é bom! Música é bom! Tô jogando... ya, vem! Eu estou jogando de Gatala! Tô jogando aqui, cara! Ha! Você nunca está passando da haut do grupo, cara! Valeu! Super! Vamo na mana! Eu tô jogando aqui na SWAT aqui Ah, esse aí é quem gosta de música é o que eu sou? F*** que atitude Ah, não! Ah, não! Ah, eu tenho que ir embora. Ah, não é isso? Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Na, 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 na... Ah, não! Ransom cover! Ah, não! um púria púria tá aí caraca sumiu de repente o púria a girl a ah ah Tem? Tem. Eu fiquei em silêncio para ela me escutar para tu ir. Queria que tu ficasse. Ai, quase que eu pego ele. Estou jogando. Liso. Deixa o cara, porra. Nem todo mundo é... Caralho. Fim. Vem. Fim. Balcan. Tive que te falar. Fim. 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 Tatiado! 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 o cara não joga rei lucara o cara tem que morrer oi 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 para de falar que está tudo sendo gravada em oi oi e eu quero falar besteira né O que é isso, mano? Ah, morri. Porra, jogo desgracento. Você tá numa posição, quando você... Muda de posição da fase, que ele volta na fase, ele não volta na hora que você vai entrar no local não. Ele já te põe dentro, no meio da confusão. Tá a conta? Porra, tu fica perdidinho. Tu voltei sem saber onde ir, já voltei no meio da porrada. Falei, porra. Pensei que ia dar tempo de escolher a arma antes de abrir a porta. Na sua arte, porra. Também foi tiro na cara. Matei 10 na sorte agora. E máfia? Não, tem que ter vários. É. Não. Vou falar pro Fury aqui. Vou deixar a mensagem. Isso, a Game Tag. Com a Rebeca. Com... Com... Fúria pra tu jogar. Que os malucos gostam de jogar, tá? É. Estimulo de Arena. Comissão da vitória. Estimulo do PR de Arena. Ultra raro. Chato, né? Tira essa casca logo. Vai ver que ela encontrou o Norman Bates no banheiro dela. Tem que pegar um... Não vai ver que ela encontrou. Quarta... Quarta Game Tag, Thiago. PH Metroid... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 De novo, praga! Escapei! Ei, Rebecca! Rebecca não ta ai não! Falei com ela aqui no WhatsApp! A gente viena tu ta ai? Essa porrada de jogo nesse armareteu é? Eita! A 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 Eu estou na baú e preciso de transporte. Não, não é nada. Apenas se acessar. Eu preciso de alguém para pegar esse caixa na baú. Claro que, Cher. Estou indo agora. Aqui está o seu carro, Boss. Agradeço. Precisa fazer um depósito, Trigger? Fique isso seguro. Vilemar! 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 Fica cheirosa. Pra jogar, véi? Sim, porra. A gente tava foda aqui, mano. A gente deu uma chuva violenta de um lado pra outro. Um solzão da porra chuva. 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 Aqui tá um calor. Aqui tá tão infernal, cara. Aqui tá foda. Aqui foi um sol infernal. Bom surado. Gastou 5 milhões, caraca. Mano, tu tem dinheiro, hein? Ou 50 mil, sei lá. Eu só espero na promoção desse jogo aí, Sargento. Quero jogar mais carro da trilha sonora mesmo. Gostei muito do dois, pô. Joel, cê entrou hoje, tu viu, sargento? Tava online mais cedo, bro Eu joguei com ele mais cedo Trocar uma ideia com ele aí no meu fone, pô No headset chegou, mas veio faltando um cabo Pra eu arrumar aqui, tá foda A galera disse que em Fortaleza é difícil de achar O Wando tava dizendo que não achou Ah, e eu tava vendo na internet É um P1 pra P2, né Uma entrada P1 pra saída P2 Eu pensei que era só pegar o... É uma entrada P1, né Que é aquela fininha, que é o do WS 360 Pronto, aquela mais fininha, P1, né Pra uma saída P2 P1, P2 Vilemar, vou dizer pra você Melhor ter uma casa de eletrônica, cara Pois é, aqui no meu bairro Meu bairro é grandão, né Eu fui em duas aqui, mas não achei não Vou ver se eu vou no centro aí Amanhã eu vou fazer evento Amanhã eu vou fazer evento de novo Mas quarta-feira eu tô de folga, né Aí eu dou uma olhada Aí o Wando comprou O dele é o... O dele é um também Mas é o profissional, né Mas bem mais caro que o meu O dele foi isso Quase 500 reais O dele também dispõe do mesmo jeito, pô Só que o dele quebrou o cabo, né Aí ele foi levar pra ajeitar Pra arrumar e não conseguiu aqui em Fortaleza Isso que foi em umas 15 lojas e a galera não tinha, pô Aí ele comprou no Mercado Livre Aí é foda, mano Comprei um headset de 200 conto Comprar mais um cabo de 50, mano Porque o frete tá dando 17 reais E o cabo 20 e pouco, quase 30 Mas isso é pra fone de trabalho, né Não, não, não O meu fone de trabalho é um JBL simples mesmo É um... Eu comprei um PX21 É o meu PX21, é Doido pra pegar um headset pra jogar os jogos que eu tenho aqui Ou Fallout Montão de jogo, pô Montão de jogo que eu tenho e Num jogo carro que não tem um headset Só porque eu botei minha SWAT pra jogar, né Parece que sentiu o cheiro Uhum Cara, e assim... Eu... O argentino saiu Ele... Ele tá aí Estranhamente, assim... Desconectou É... Vilemar, eu comprei... Oi Pegou chuva hoje, Rebeca Essa chuva repentina que deu hoje o dia todo Caraca... Ei mulher, eu tava... Cheguei agora do evento, eu tava lá no Sopparangaba Aí quem tava lá era aquela Jaquie Lima Sabe quem é, né? Da TV diário lá Apresentadora Caralho Aí... É... Uma lorona lá Aí ela... Ela filmou lá tudo Aí vai passar o evento lá domingo Acho que é de tarde vai passar O evento que a gente fez E aquela tal de Tatiguel também Não, porque eu fico nos bastidores, né? Caraca, mano Os caras... Mas o meu irmão deu entrevista lá, né? Aí... Aquela Tatiguel também tava lá Meu irmão falou Aí a Tatiguel Aí eu olhei e não sei quem é Primeira vez que eu vi ela Acho que ela é cantora de forró, sei lá o que é Hum... Tô meio... Eu sou meio por fora no negócio de forró Pois é, Sargento Aí aqui, pô Em Fortaleza tem uma rua Que o nome é Pedro Pereira, né? Aí tem tudo que é eletrônica, mano Aí eu vou ver se eu vou lá daqui pra sexta, né? Amanhã eu vou fazer o T-Vento Mas quarta e quinta eu tô de folga Aí eu vou ver se eu vou lá... Ai, nem viu Eu vi no Mercado Livre, mano Dez conto, mano Dez conto Dez conto Dez conto em São Paulo, né? Só que eu não vou em São Paulo É, cara Mas a menda você compra... Pra você comprar um troço de dez conto Vai pagar trinta de frete? Pois é E se fosse a Dex aí É que a porra tá fudida mesmo É Eu tava vendo É... Um adaptador Eu pedi até pra um camarada fazer Eu tava até falando com o Furia mais cedo Aí ele fez Aí ele fez No celular funcionou Gravou a voz Né? Mas eu esqueci de levar o fone, cara Pra testar Sei Um fone... Um fone de computador E aí não funcionou, cara Uhum Aí não funcionou Eu trouxe pra casa, liguei Não foi Na verdade eu vou ter que ver É fazer todo o esquema... Pegar o esquema Né? De como é interno Um adaptador desse E levar numa loja Aqui em Belém tem umas lojas que fazem Uhum Mas eu tenho assim Pra ouvir Pra ouvir Tranquilo, cara É só botar Eu escuto É o que eu uso pra trabalhar mesmo É um JBL, né? JBL bom Que o carro... Eu gosto do JBL Carro dos graves dele É bem destacado, sabe? Sim Caraca, ainda tem dois caras vivos Caraca, ainda tem dois caras vivos Porra Caraca, eu tô na swatch de Snipe, meu irmão Eu tô achando Eu tô achando Eu acho que eu vou pra São Paulo em Julho Pô Passar o mês de Julho lá Ah, eu queria testar logo, né, mano Comprei Ficar Quarenta dias sem usar o bicho aqui Uhum Tu vai na BGS, Sargento? Eu vou Certo, né? Então em Julho eu vou em São Paulo Talvez em Dezembro eu vou na BGS também É outubro Eles mudaram, né? Não, mano Mudaram pro começo de Dezembro, parece Foi não? É outubro Não, viaja não, mano É outubro Será, mano? Com certeza É de 11 a 15 de Outubro Caraca, tá com fogo no apartamento aí Bom, acho que agora que eu vou acabar Ah, então se é em Outubro Se é em Outubro já sai o preço dos ingressos, né? Já há muito tempo, tá vendendo ingressos desde da... desde da... 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 da Black Friday Carai Carai Agora tá com 27% de desconto, tá? Para acabar esse lote Não, eu tô no site aqui vendo, ó, o criador do, da Atari, né, do Atari, Hector Sanches, produtor do Mortal Kombat, do Injustice também. É do dia 11 ao dia 15 de outubro, né? Ah, dezembro é a Comic Con, pô, tô confundindo. Isso. Começo de dezembro, dia 4, se não me engano. É, a Comic Con, pra mim, é sempre complicado, cara. E, ó, é assim, é época de aniversário, é fim de ano. Mas eles mudaram, pô, tá muito em cima, o, as data, né, tem que ter muito dinheiro pra ir com os dois. Esse é que é o problema, cara. Você tem que nos... Aí, galera, a Game Tag que a galera pede pra adicionar é esse que fica aqui no relatório de carnificina? O moleque aqui no Face pediu, conhecido, tava querendo... É o teu nome, pô, Game Tag é o teu nome, a tua é Cris, não sei o que, Cris BMX, não é não? Cris 22 BMX. Cris 22 BMX, é. Pois é, desse jeito aí. Tirou. O quê? Aonde eu tirei habilitação? No lugar nenhum. Tirou do Instituto Universal Brasileiro. Eu não tenho... Pelos correios. Eu não tenho habilitação. E até mesmo se tivesse, também não seria da mesma maneira que eu dirigiria no videogame. Não ri não, moleque, tu tá em fase de treinamento também. E tu acha que eu ia dirigir a 105 milhas por hora? Enfiando o pé sem olhar, cruzando o sinal vermelho. Tirar os postes da frente aí, que a Rebeca vai tirar a habilitação. Ah, eu sei que você tá brincando, eu só tô explicando, pô. Hummm, que se doleu. Eita. Vamos lá. Agora é a morte. 120 milhas. Quanto é que é isso, hein? 1.8 dá 200 e... Me põe no clipe aí quando vocês forem jogar, hein. 200 pontos por hora mais ou menos, né. Baixa o Paladins aí, ô Cris, tá grátis, pô. Oi? Baixa o Paladins aí, tá grátis, tô jogando aqui todo dia. Achei legalzinho. Ah, o FURIA! Tá escondido aí, FURIA. Tava. Ah, entrou agora, nem vi, pô. Mas é o Drifo, tá, Rebeca? Mandei um convite pra ele aqui. Mesmo ele tá no offline, ele deve tá por aí, tipo a pouca. Ai! Ai, tá aqui ele, ó. O Drifar errei. Eu tô achando legal, pô. Fiquei nervoso, fiquei nervoso. Ah, dá pra partir nessa gente, agora que eu vi, né, pô. Vou dar uma olhada no jogo, então, mano. Eu tô com o PC aqui, eu peguei o... Trouxe o PC aqui, eu vou... Não, não olha 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 não, porque eu tô indo pro fim do jogo, cara. Ah, sim, é spoiler, né, mano. É. E agora, o bicho vai pegar. Porra é essa? Todo mundo entra no grupo e eu não vejo, não vejo... Nada. Não vejo a moça de nada. Fala, galera. Fala, galera. Não tem o marrilo, não. Fala. Me chama aí, galera, quando montar. Tô jogando. Eu vou lá na feira da Barangaba comprar um, e vou comprar uns pássaros silvestres. Vixe, o Hale lá tá relama, mulher. Tá doida muito lá. Toda vida. O que mais tem lá é Hale e o... E o... E o Guias, Ultimate. Ultimate Edition. Alien Isolation. É. Eu acho que uns 45, 50 contas. Ah, pega já. Tô falando, né. 45, 50 contas, a galera vende o Hale lá. O Alien... O Alien... O Alien... Não, mas tem frete, gente. O frete é de lascar, mano. O Alien Isolation a gente pegou na feira. Eu e o Vando foi 70... E o Mad Max foi 70 também. Uau. Por quê? É teu aniversário, é? Amigo secreto? Natal? Que é? Eles têm um de nós! Eu disse que vamos tentar essa área. Caralho. Vamos dar o nome do grupo. Vamos dar o nome do grupo. Grupo do Speedão. Tcham! 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 Pediu o quê? Tcham! Tcham! Eu tava na rua, pô! Tcham! Tcham! É um deadbeat de Carlton. Eu não consigo. Tcham! 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 Eu aperto! Tcham! Desenciona mesmo. Tcham, gente! Eu sou um bomba! Tcham, gente! Tcham! Oh, tava vendo aí o Sport agora que eu cheguei, quando eu cheguei né, a Chapecoense foi jogar lá com o Atlético Nacional, aí chegaram lá na cidade né, caralho, a mesma cidade que eles foram lá que o avião caiu, até é doido de ficar morrendo de medo se fosse eu, viu mano? É mesmo, o galão, pode usar, é pra gastar mesmo, pra queimar fenda, merda, o que eu ri foi do cara que tava na internet, o cara dizendo na internet que o negócio mais caro que existe no mundo é a tinta de internet, impressora né, porque vinte mililitros é trinta conto, então um litro daquilo ali é dezoito mil reais, é mais caro que o petróleo É mais caro que combustível de avião Oh put**a, a galera é fogueira demais E aí, vamos jogar não? Bom, deixa eu ver agora pra onde eu vou Primeiro, o primeiro hall Opa, vê mais gente Desde que aparece alguém ali do nada Vou jogar no Halo Fogue esse cara, eu sou untouçable Me dá esse cara, é? Aaaaaaah Opa, oi 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 Ingressa ae Ele não ingressou não Pô mulher Eu perdi a piada aí como foi Caralho! Caralho! Se deita ai rapaz, mate o Giorgia, cadê o Giorgia? Jogo esperto Faz quanto tempo já? Só instalando, Sérgio É a Vivo, que era a GVT, né? Ah, é 50 MB aqui agora Só não pode chover, se chover cai, mas pra fazer download é voado Pois é, só que que é essa merda, já liguei pra lá reclamando já Ai Deixa eu ver se eu ligue de novo Caraca, tá É 40 reais a mais só Do 25, né? Tá merda mano, os caras são sinistros É, imagina um campeonato de SWAT profissional, moleque É, eu não queria matar vocês assim não, entende? Mas... Tô indo pro confronto não, maluco Tô indo na boa, né? Sorrigena Tá, porra gente pra caramba Três, pelo menos Três, pelo menos Tão direção Diz Tão direção Tão direção Um, 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 um Eu não sei, como disse o Brambis ontem, esses caras não podem escutar o nosso vídeo que eles ficam todos neuróticos Ralo, 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 vamos pro ralo Fizeram aí o negócio? Olha o George que tá ali Não, o Wanda, não vi o Wanda ali não, eu cheguei agora do trabalho Vamos tentar lá Hein? Caramba Doe seu trabalho e o encontre! o cara dá uma peixeirada tão seca no pescoço desses cara que se fosse a vera quase cabeça pulava E aí faz aí a parada e aí E aí E aí E aí E aí E aí fura, amigo meu me indicou aqui duas lojas pra eu ir, pô. Aí eu vou ver se eu vou sexta-feira, daqui pra sexta eu vou lá e dou uma olhada, se tem. Se não tiver, pega aí do teu. Pois é, mano, agora de frete, os correus daqui tá de greve ainda. Parece que acabou nos lugares aí, mas a daqui de Fortaleza não acabou, não. Tá vendo o jornal hoje. O que tá ouvindo essa música? A Rebeca tá apaixonada dessa mulher, viu? Não, não, você caiu. Você caiu. Tá vendo? Não, 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 você caiu. Vai, não, não, não. Vai, não vai, não vai. Se fosse ao menos uma música boa, tipo essa aqui, eu não diria nada não, ó. Aí, aí sim. Aí, aí sim. Mas sabe o que que eu acho legal, mano? É nos eventos quando eu vou, que aí o pai da menina vai dançar valsa com ela e dança aquela valsa, ela é bem comportada. Tipo essa música que a Rebeca tava ouvindo aí, aí depois com o pai e mãe das costas, é essa putaria aí. Senta essa porra, vai, senta a porra, vai caralho, é uma putaria, mano. Se tivesse uma filha dançar esse negócio desse, eu meti a perna na frente das amigas. Parece até o Spank daqui do Rio, pô. É. Estão botando Spawn Underground, pô. É, tipo isso. Tchau, tchau. E aí, gente. Tu sabe o que é o Tony Furietor? O Tony? Tony Ribeiro? Um amigo do Pauletto Elite Do Wolf não sei o que Como é o nome dele aqui? O Wolf é alguma coisa Só que ele é teu amigo também A gente jogava o Dias lá, o modo order né É o Wolf BR? Hum, deixa eu ver quem é o nome dele mesmo Caraca, é DK Cada uma Pera aí É o Wolf from Wolf from Hell BR Louis Mello É o amigo dele do DK Tô vendo aqui agora Isso eu não conheço não O Wolf é o Celso, não é? Hum, mas o cara aqui é não Deixa eu ver, você é amigo do DK mesmo Pera aí É amigo do DK Tô vendo aqui É amigo do DK Mas esses caras Esses caras aqui ó O Wolf O Diego Esse que eu falei O Pauletto Elite O Elton Foice Deixa eu ver Outro O Getúlio Garcia Já tudo jogou com a gente também Eita Piada pra ser nossa O Italo O Italo Marcelo Aquele lá que encheu o saco Isso é uma merda É... O Dark Deixa eu ver O Mav Mav Mavif Brasil O Neto O Neto Mas o Neto não teve nada a ver com a treta não O Neto Mas o Neto não teve nada a ver com a treta não Tem o Rasultera É... Eu tô falando desses caras aí Porque eles tinham um grupo no Whatsapp E eu tava lá no grupo O Spartan 2011 Que brigou com a Argentina Também a Argentina brigou com todo mundo Já Aí Aí eu tava no grupo do Whatsapp Aí eu... Com eles né Eu fui pra São Paulo né Aí quando eu fui pra São Paulo O Luiz O Luizinho Mas sabe quem é Não sabe FURIA Ele queria jogar o Ricord né Aí ele Queria dar uma testada pra saber se ele ia comprar ou não Aí eu peguei e disse Não, mas tu usa minha conta aí Tu acha aí o jogo Se tu gostar tu compra depois né Aí eu peguei e falei assim Aí tu aproveita que tu tá na minha conta E joga uma horda Porque eu tô no level 98 Pra fechar o level 1000 né Aí tu joga só uma Que eu tô no 98 Aí tu fecha o level 1000 Aí tu fecha o level 1000 E eu excluo isso Porque na época eu não tava com HD né Externo né Aí não beleza Nossa sim Eu vou Eu vou dar uma jogada aqui no Ricord Aí eu jogo uma horda com os caras e pronto Aí eu já fecho Aí os caras pegaram e ficaram com raiva Porque ele entrou na minha conta e jogou Ele disse que Os caras ficaram perguntando a ele de onde ele era E ele falou Ah sou de Portugal e tal Aí ele Por que tu tá com a conta dele Aí os caras pegaram e ficaram com raiva E me excluíram do Face E me expulsaram do grupo Que isso E do Whatsapp Aí eu Carai mano Putaria dos caras mano Não tem nada a ver A conta é minha Eu dou pra quem eu quiser mano Eu hein Você que é doido esses caras mano Ele não explicou não cara É Eu sei que você pensa que você está em casa É mano O que que tem a ver isso mano O cara queria dar uma olhada no jogo Eu joguei E aí eu tava com um level já Faltando Porque tu sabe que em uma horda dá pra subir oito Level 7 né fúria Uma horda né Volta a carta de 75 mil né Aí eu falei pra ele Ah fecha logo o level 1000 Estou no level 98 já 998 no caso né Os caras ficaram puto e me excluíram Aí eu peguei Eu falei só com 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 o menino Com Esse que eu perguntei Que é o Tony né Tony Ribeiro lá Eu falei Tony Me excluíram do grupo Aí ele só fez olhar e não respondeu nada Viu Argentino Assim ele gosta O Tony É o Tony O Pauletto Elite Aqueles caras lá né Tudo lá né O O O Luizinho entrou na minha conta mano Naquele tempo lá No ano passado né Aí ele Queria jogar o recorde Pra ver se ele gostar e comprar né Aí ele entrou e jogou Aí eu falei com ele E aí mano Estou no level 998 Joga só uma horda com os caras Que eu fecho o level 1000 Que tá no XP duplo né Essa semana Aí ele jogou com Fui jogar com o Pauletto Elite Lá O Aquele Wolf O Sparta Que é o amigão E o Tony né Aí o Tony me expulsou do grupo Depois fui ver no Whatsapp Aí o que porra é essa Os caras ficaram com raiva Porque o Luiz entrou na minha conta Quando é minha Eu dou a senha pra quem eu quiser né Não Viadagem Dá pra mim Dá pra mim Olha as pegadinhas que ela mandou pra mim Aqui mano Puta mesmo Parece que tá preso com a Argentina né O Rebeca É Tá ficando persuasiva Tá ficando persuasiva Aí eu peguei Aí eu peguei Depois que eu vi isso aí né Depois que eu vi que eles expulsaram do grupo do Whatsapp Eu perguntei só o Tony Aí Tony me expulsaram por quê Ele só fez visualizar e não respondeu nada Aí na mesma hora eu excluí todo mundo aqui ó Ficou só esse Wolf mesmo Mas eu vou excluir ele também E o Pauletta Que o Pauletta é um É O Wolf O Pauletta E aquele lá Que é teu amigo lá O Sparta né Essa galera toda da Halo É do Guias Quem foi o cara gente Eu esqueci quem foi mano Pô Gamerwild Não foi Gamerwild Tá O Gamerwild também tá aqui ó Juliano Saturnino Esse aqui mesmo Também é do clã dos Dos Fuleragens Aí vocês tem que me deixar ciente dessa galera aí Pra mim não cair errado aí ó Ei Cris Se eu te disser aqui o que Esses caras Esses oito caras que eu falei Sem putaria nenhuma O mais novo Tem 42 anos O mais novo Que isso velho Aí os cara fica falando Ah eu não Eu não adiciono menino Porque menino faz besteira Aí os cara pega e faz um negócio desse Me excluir do grupo De amizade dele Só porque eu Não vi jogo na minha conta Ah rapaz Negócio imaturo véi Vou excluir Aqui no Rio não é mesmo Aí eu vou excluir Vou excluir esse Gamerwild Que eu não falo mais com ele mesmo Remover Pô mano Mas aí que tá cara Você tem que falar É na frente mesmo véi Eu vou adicionar um menino argentino Que eu exclui ele sem querer Mas o Dark Ó o Dark BR Eu até te perguntei de onde era ele E eu tinha esquecido Ele é da galera mano Das antigas né O Dark é amigo dos terra Não é? É Eu vou adicionar ele de novo mano Eu exclui ele sem querer Eu vou até falar com ele aqui agora E ele foi só ele beber água E ele foi só ele beber água E ele foi só ele beber água E ele foi só uma partida pra conversar É safadeza É Claro que é pô Qual é eu vou perder o Eu vou perder o Eu vou perder a onda E então Que isso traz uma história Não é impossível Ou se fosse um Que ele é 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 Não E outra né mano O Luiz ele pediu só pra ver como era o recorde Que ele disse Eu vou só ver como é Aí eu Eu compro Se for bom eu compro né Aí os caras ficam com raiva de que Por que? Por que? Por que que tem a vez né É Não tem nada Aí depois eu disse Ah eu tô no 998 Pois adiciona Joga uma horta lá com o argentino Com os caras e já era Eu chego no level 1000 né Aí os caras ficaram com raiva disso Não tem nada a ver mano Não tem nada a ver isso aí Não tem nada a ver Não tem nada a ver Mas é osso mas É tipo assim ó A gente tá junto bem dizer todo dia eu tô O FURIA O Cris agora A Rebeca também O O Sargento Agora quando eu puder eu vou jogar todo dia velho Aí Aí a gente tá no Facebook também Aí os caras pegam e ficam arrumando treta e carro de besteira mano Pelo amor de Deus mano Aí Quando vocês começarem a jogar eu Quando vocês começarem a jogar Eu vou continuar aqui meu jogo Porque ela dorme em cima do convite E eu não consigo ler as legendas do jogo Que susto, tá mexendo no telefone O que é que tu quer falando? Que ontem tu me mandou convite também Seu viadinho, viu? Quando eu tô assistindo série ontem Eu nem respondi Porque se não ia dar tela Se eu ficar querendo responder Eu vou fingir que nem vi Não, a gente sabe o que é isso Não, ontem tu me convidou pra um jogo Seu viado, eu tô falando não é isso Eu tinha dito que ia assistir série E tu me convidou E eu tava nem no grupo mais Aí chegou um convite aqui A Rebeca surtando Calma, Rebeca Já vai começar Tem botão de pausa pra isso Tchau 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 É, tem gente que é assim mesmo Essa parada deve rolar muito Agora essa parada aí Essa parada aí Que aconteceu aí Foi osso, meu irmão Caraca Eu não esperava por essa não E as do argentino Se a gente não começar a contar aqui Nós sai daqui só no dia das mães Eu tenho que comprar esse jogo E aí, tem que comprar, viu, Cris Melhor que Halo Mil vezes Aí, aí, aí Não, Rebeca O Cris é melhor que o Halo Aí, viu Aí, os cara quer fazer Eu largar o Halo Aí, argentino Mal e, mal e, mal e, mal e, mal e E, e, e Meu irmão, eu tô igual Eu tô igual ao DK Quando eu abro aqui o videogame é essa Tenta a conta aqui no videogame Bora, Zeus Vai me dando a conta logo aí Entrou no grupo Passa a conta pra mim Acabou Já ficou ruim, hein? O jogo, o jogo, o jogo é bom É bom Multiplayer A coisa boa dele também É que toda vida Eu tenho partida online Bem rápido, né Diferente Do monte de jogo Melhor jogo O jogo pra mim do Xbox É Dear God Eu tenho esse jogo aqui, mano Nunca joguei, não Ele é metade Vânia Já tirou? Não Ele é ruim Feio Caralho, bicho Que jogo merda Pior que o Albida Oi Mas é, mano Pai doida Mas esse jogo deu, cara Também tem um mapa Esse jogo foi dado Esse jogo foi dado na live O Deus Veado Não tem um mapa Não tem um mapa Você não vai fazer essas doideiras Na outra escola não, né? Caraca Estamos jogando infecção Nem sabia Ai 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 Ai... 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 Tchau, tchau. Ah, e se escondeu o Veno. Tchau, tchau. Peguei o FURIA. E aí, gente, não foi mó putaria o jogo aí, não foi? Os caras pararam pra olhar o negócio do replay lá e tal. No pênalti lá, mano. Aí, pior, foi o Fluminense. Tu viu do Fluminense de Flamengo, mano? O juiz comemorou, mano, na hora que o Flamengo pegou o gol. Como é que pode, mano? O juiz comemorou? O juiz comemorou, mano. Quando o Flamengo empatou o jogo lá. Aí, a galera filmou o juiz na hora. Aí, o presidente do Fluminense disse que nunca mais na pinta jogo do Fluminense. Isso não é doido, mano. É vergonha isso aí. Ó, vergonha já foi ter esse quadrangular, né? É, porque o Flamengo não ganhou nenhum turno, né? E foi campeão. Como é que pode? Exatamente, não tinha nem que tá ali. Mas, se você falar isso pra um flamenguista, ele diz, não, porque é o melhor do mundo. Tá bom? Morre o assunto. Masterchef. O Flamengo não ganhou nenhum turno, né? O Flamengo não ganhou nenhum turno, né? O Flamengo não ganhou nenhum turno, né? Não ganhou nenhum turno, né? A decisão moral do final do jogo é do cacete, cara. Qual é o teu WhatsApp, sargento? Fala aí. O que foi? Fiz aí teu WhatsApp aí. Aí tu tem, né, Fúria? Manda pra mim aí o contato dele. De quem? Do sargento. Vou te mandar uma parada do Star Wars aqui pra tu colocar lá no grupo. Tá. Esse teu irmão de... Esse teu irmão... Esse teu irmão ungido, Fúria? Sei não, hein? Aí ele botou uma foto ali no grupo do irmão ungido. Só se ele for ungido na bingala do senhor. Eu acho que é, né? Eu tô aqui sozinho. E aí, né? Porra louca, meu irmão. Obrigado. 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 Aí vocês gostam, né? Obrigado. 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 Foi um final ruim, foi? Não, porque é assim, quando o jogo acaba, quando o jogo acaba, você tem que escolher ou você vira o chefão da cidade ou você vai embora. Eu escolhi ir embora, mas aí passa mais uma cena dos caras falando e tal do que seria a sua vida, mas assim, nada confirmado, dá uma abertura para um quarto jogo com ele, um outro jogo com o cara. Interessante. Ih, caramba. Deu B.O. 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 Ah, não sei o que é. Obrigado. Obrigado. Está esperando. Ih, botou o SWAT? Nossa, eu vou gravar esse vídeo. Vilemar não corta os créditos não, mano. Não, é porque é do Instagram, pô. Aí fica print, né? Não, eu estou falando daqui. Caralho, mano. Instagram é maneiro, né? Piração no final do jogo. Ah, sim, sim, sim. Ih, eu pensando em outra coisa. Então vai ter o 4, né? Ai, mas matei ele. Ah, é bom. Ai, tem que ser muito rápido. Já deu uns tiros na cabeça, já. E aqui, aqui não pode pensar, não. Aqui é olhar e tirar, né? E eu estou tomando alto dos tiros. É muito louco. A diva lá, ó. É assim mesmo, é difícil. Não é sempre que eu estou conseguindo, não. Eu chego a sol, mano. Dá raiva, né? Erra toda hora. Errou, perdeu. Erra toda hora. Errou, perdeu. Merda. Para cá, para trás. Um saiu Quem saiu? É muito bom, né? Caraca, quando tu começa a matar mesmo Esse povo é muito sensível Ah, calma, carota Tu vai conseguir Bora, Diego, baixa esse paladins O avião de pobre Ai Por trás, por trás Eu Estou transmitindo aqui É Bacana, é isso, hein? Vilemar Legal, né? Bem feitinho, né, mano? Bacana mesmo, caramba Legal mesmo Merda Oh, meu Deus Pô, é verdade Ah, tentei, velho Meu Deus do céu Caraca, é mesmo A gente não tá com a manha legal da mira, né? É uma city Não, que isso, não Peso morto não, pô Peso morto é sacanagem Você é passageiro Você é passageiro Depois ele cai pra trás de volta na cama Porque deu muita preguiça Fazer isso tudo Essa mulher é carente Não é, não Sabe o que que é? Sabe o que que é? Ela fica tirando Ela fica tirando a raiva dela Igual tu é, pô Tava no ADR Com vigilante Com vigilante lá, entendeu? O vigilante fica perturbando ela Ela vai descontando a gente Vigilante 8 Ah, é, é O Felipe briga com ela Ela vem Vou chamar todo mundo pra jogar toda hora E aí Obrigado. Eita, que porra, agora a porra ficou séria. Não brinca com essas coisas não, não brinca com essas coisas não, filho. Essas coisas vêm assim de trás, sabe, forte. Pesa nas costas, esquenta a nuca, dá aquela unhada no calcanhar, é meio complicado isso. Sem G, moleque. Sem Gzinho no final, que é pra ficar bacana. Os grandes são irmãos, como é o nome dos irmãos dele, gente? Nasceu mais, nasceu mais. Morri. Só vi agora se vai rolar aqui, pra continuar a pegar os colecionáveis. Se for, eu vou dar uma parada pra comer e depois eu volto. Mas não vou gravar isso não. Tô vivendo comida, filho, vai. Se ter relacionamento com o Joel, se acabou mal, eu já sei porquê. Caraca, moleque. O argentino, ele vai longe, véi. Ah, legal, Vilhemar. Tu volta pro jogo, você pode escolher pra onde vai. Pode ver o outro final agora. Ah, então se tiver conquista no outro final, eu ganho as duas conquistas, né? Ai, tem mais lá. Ainda tem umas coisinhas pra fazer, tem corrida. Tem os coletáveis e tal. Tem mais umas coisinhas pra fazer. Beleza, eu vou comer, porque também sou filho de Deus. Saco vazio na palimpera. Ah, matei tanta gente nesse jogo, já eliminei tantas vidas, acabei com tudo. Oi, oi. Não tem problema não. Eu já te falei que eu já fui condenado pro inferno. Tá, vamos ver. Pode mandar. Não, eu fui condenado já. Um cara no ônibus. Eu tava indo pra Fortaleza. Olha só, na viagem. Rolava um papo no ônibus, aí o cara virou e falou assim. Esse pessoal que fica aí, morando junto, sem casar, acha que tá tudo bem? Vai tudo queimar no inferno. Eu olhei pra minha mulher assim e falei, uuuh, a gente se vê lá. A gente se vê lá, no mármore. Lá no mármore do inferno. Condenado, posso fazer o quê, né? Não, não, não. Bom, graças, eu vou dar uma aula porque eu vou comigo e vou pra transmissão e a gente viveu de um jeito.